Olá, seja muito bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas que aborda assuntos contemporâneos à luz da Bíblia numa perspectiva batista. Quero te pedir para nos acompanhar tanto no Spotify quanto aqui no YouTube, esse episódio está sendo veiculado e também no Instagram, tá? Veja lá, arroba debatistas e arroba cbn.oficial, onde você vai receber notícias do Debatistas. Agora nos acompanha na Lerban, a gente vai falar um pouquinho sobre a Lerban e vamos falar também sobre uma outra editora sensacional que é a Editora Muradas. Na Lerban você vai encontrar esse livro aqui, vamos falar um pouquinho sobre ele nesse episódio e no outro, Cantar e Ensinar, Doutrina Cantada, Doutrina Aprendida, um livro que eu publiquei pela Lerban e que tive o grande auxílio do nosso convidado de hoje, Pastor Atilano Muradas. Isso aí, estamos aí Natan, com muita alegria e vamos ver o que Deus tem para nós hoje aqui, vamos conversar bastante. Seja bem-vindo meu amigo, uma alegria muito grande lhe receber, lhe encontrando pessoalmente pela primeira vez. Primeira vez, né? Mas já estamos amigos há pelo menos dois anos já de internet, de zap para lá e tudo mais, essas são as coisas do mundo atual, né? Com certeza. E o meu conhecimento do Pastor Atilano, embora ele mora em Brasília aqui por muitos anos. Doze anos. Doze anos, né? Hoje está em São Paulo, está passando uma temporada aqui em Brasília, né? Isso, exatamente. Mas o Pastor Atilano eu conheci quando eu ainda era criança, minha mãe ministra de louvor, tinha um livro que a gente não está com ele aqui, né? Não, não, não tem. Não tenho ele hoje publicado, só tem hoje ele em PDF. PDF. O livro Decolando nas Asas do Louvor. Então eu já tinha esse conhecimento do Pastor Atilano por conta desse livro, fui para o seminário, quando cheguei no seminário, que esse material aqui foi, é um produto da minha pesquisa, do TCC, do curso de teologia, e ali também, aí eu conheci esse livro. Quando eu estava no seminário, eu conheci esse livro, a música Dentro e Fora da Igreja, do Pastor Atilano, pude citá-lo também nessa pesquisa. E aí, a partir de então, quando fomos pensar em lançar, lançar pela Lerban, aí eu entrei em contato com o Pastor Atilano pedindo um endosso. Pastor, você pode fazer um endosso aí para esse livro e tal? Ele falou, rapaz, esse livro está muito acadêmico. Aí entrou também, além da veia de músico, a veia de jornalista, e falou, vamos trabalhar, a gente trabalhou em parceria, ele trabalhou na revisão, na adequação da linguagem, foi muito bom. Mas pastor, vamos lá, gente, para iniciar esse bate-papo aqui, onde o senhor está pastoreando interinamente aqui em Brasília? Eu estou aqui em Brasília, desde janeiro, estou pastoreando a Igreja Cristã Família de Deus, em Santa Maria. Estou pastoreando interinamente, porque o pastor titular, ele teve que tirar uma folga, um descanso, cuidar da família, etc. Porque ele já é pastor há 18 anos da Igreja, então ele resolveu tirar um descanso. E aí nós acertamos, eu vi de Brasília, eu moro em Taubaté, São Paulo, interior de São Paulo, e eu vim para cá passar quatro meses cuidando da Igreja, então de janeiro a final de abril. Então em maio eu estou voltando para Taubaté, e voltando a nossa vida de continuar cumprindo agendas pelo Brasil e fora do Brasil, que é o que nós fazemos hoje, eu e minha esposa, além de cuidar da editora. Então são várias atividades. Então estamos aqui em Brasília, e com isso é agenda quase todo dia, porque a gente tem, eu morei 12 anos aqui, e foi aqui que eu comecei, gravei praticamente todos os meus CDs, escrevi todos os meus livros, quando eu morava aqui em Brasília. Então a gente começou aqui andando em todas as cidades satélites, em Brasília, etc. Então, graças a Deus, fizemos grandes amigos aqui, irmãos, igrejas que nós conhecemos e trabalhamos. Bênção, que bênção, pastor. Lembrando do nosso bate-papo, pastor Bartolomeu Nascimento, que foi quem prefaciou o meu livro, e foi o meu orientador na época lá, que era apenas um trabalho de TCC, ele disse que, ele já falou assim, no seu bate-papo com a Atilana, ele disse que a música Construção do Tabernáculo sempre faz parte das minhas aulas. Ele ministra a música na igreja, entre outras, mas quando ele queria falar sobre a Construção do Tabernáculo, que para muitos é um assunto às vezes técnico, é um assunto chato, às vezes quer pular, genealogias, aí o pastor Atilano Morados vem e faz música com esses textos e facilita demais a assimilação. Mas vamos lá, pastor. Então, o senhor falou da sua esposa, que é a Isildinha, né? Isildinha Muradas. Muradas, que tem trabalho publicado aí também. Sim, nós temos 37, quase 38 anos de casados, e Isildinha, minha esposa, ela é pedagoga, ela também é odonto-pediatra, missionária, missionária, pastora, e ela trabalha, sobretudo, com o Ministério da Infância, né? Isildinha foi alcançada, ela aceitou Jesus com 9 anos de idade, e depois disso, ela nunca mais, quando ela gosta de resta, nunca me desviei. Desde os 9 anos de idade, eu estou firme na casa do senhor, e já na adolescência ela começou a aprender sobre trabalhar com crianças, e aí ela se especializou em fazer isso a vida toda, trabalhando com crianças, ensinando e tudo. E hoje, já com bastante tempo passado, ela passou a ensinar professores e líderes a respeito disso, né? Aqui em Brasília ela fez a APEC, mas depois ela foi professora da APEC também por muito tempo, e hoje ela ministra palestra para todo lado e lançou até um livro, né? Onde ela coloca toda a experiência dela, que é o livro O Diabo Quer Roubar, Matar e Destruir as Crianças, que foi prefaciado, inclusive, pela ministra, então ministra Damares Alves, hoje senadora, e ela prefaciou esse livro. Esse livro tem sido um sucesso, graças a Deus, não pelo tema, né? Como ela gosta de ressaltar, que é uma pena que o diabo tem roubado, matado e destruído a vida das crianças, mas nós precisamos alertar pais e líderes com isso, né? Com certeza. Zildinha, além da larga experiência dela do evangelho desde a infância e trabalhando com o Ministério da Infância, Zildinha foi já ao Ministério ordenado há mais de 23 anos e também liderou o Ministério da Infância da Igreja Batista da Lagoinha, também trabalhou no exterior, foi líder do Ministério da Infância em Houston, Texas, onde nós fomos pastores, e também na Flórida e também no Brasil, aqui em Brasília, em vários lugares do Brasil, ela tem uma experiência extraordinária com a liderança de crianças e ensino, etc. Então, você vê que mais do que um garoto propaganda dela, eu sou apaixonado nela também. Com certeza. E foi com ela que eu tive dois filhos, que hoje são a bênção também, ministro. E eu sempre digo, né, os dois principais discípulos nossos, para a glória do Senhor, são homens de Deus. Então, o ensino de Zildinha para as crianças funciona. Maravilha. Porque nos dois filhos dela deu certo e nos netos está dando também, graças a Deus. Como é o nome dos seus filhos? Eu tenho o Atilano Júnior. O Atilano Júnior. É o Atilano Júnior e o Azaf. O Atilano Júnior mora agora em Manaus, está mudando para Manaus. E o Azaf mora em Boston, nos Estados Unidos. Benção, benção. Maravilha. E quantos netos, pastor? Agora está chegando o terceiro aí. Eu já tenho o Pedro, que vai fazer cinco anos. Tenho o Davi, que está fazendo um ano agora daqui a uns dias. Esse mora nos Estados Unidos, o Davi. O Pedro mora aqui no Brasil. E está chegando o Isaac, agora em junho, se Deus quiser. São três homens. Benção, benção demais. Aí esses livros, então, tanto esse quanto os seus livros, as pessoas podem encontrar na Editora Muradas. É, editoramuradas.com. É só entrar, é o nosso site, é a loja. Lá a pessoa pode comprar todos. Aqueles que nós não temos em papel, nós temos em PDF. E tem outros produtos também, como o Pendrive, como livros de cifra. São vários. Mostra aí o Pendrive que você tinha falado. Ah, o Pendrive é esse aqui. Porque hoje ninguém compra CD mais, não tem nem onde tocar. Então, eu coloco hoje no Pendrive. Pessoa pega o Pendrive, espeta no carro, no computador, onde tem USB, ele espeta e está escutando. Tem quantas obras aí? Aqui eu tenho 11 CDs aqui dentro. 11 CDs. 11 CDs que eu gravei. E é bom que, viu, Natan, você sabe que isso aqui é uma coisa interessante. Antes as pessoas compravam um CD, dois CDs e pensavam que a gente tinha gravado dois CDs. Sim. Hoje o cara abre aqui, ele tem 11. Tem 11. E ele consegue ver, vamos dizer assim, boa parte da obra da gente. Sim. Por exemplo, aqui tem, sei lá, 130 músicas gravadas. Eu tenho mais de 800 músicas compostas. Mas aqui ele consegue ver pelo menos 130. Olha aí. Pronto. E em sequência é legal. O cara bota no carro, faz uma viagem, vê tudo. Nossa, que interessante. Eu não tinha noção do leque de todo o trabalho do Atilano. Se todo autor fizesse isso, seria legal. Eu acho que a gente teria um leque melhor do que o artista faz. Com certeza. Então, você pode entrar lá na editora Muradas e adquirir esses materiais. Esse programa também é veiculado na Rede 316, a rádio da CBB. E o pastor Atilano Muradas tem uma vasta experiência, não só com a CBN, mas também com a CBB. Várias canções que foram temas de projetos da Convenção Batista Brasileira, não é isso? É, a Convenção Batista Brasileira, nos anos 90, foi assim, o casamento aconteceu. Sim. Quando eu fiz o primeiro trabalho para eles, que foi o Clubinho Missionário. Sim. Então, o Clubinho Missionário são várias músicas viajando pelas regiões do Brasil, que se tornou um teatro, que eles usam até hoje. Então, eu gravei dois CDs para a Convenção Batista Brasileira, que é o Caminho para o Céu e o Brasil Precisa de Deus. Sim. E a gente ficou amigo. Aí eu fiz música para campanhas, várias campanhas do Jesus Transforma, campanha de missões, etc. E também, junto com o saudoso Pastor Marcílio de Oliveira Filho, nós fizemos vários discos coletâneas de vários artistas, porque nós fazíamos o evento chamado Louvação em Curitiba. E por 10 anos, eu fui um dos preletores do Louvação. E a gente sempre levava muita gente nova, lançava as pessoas lá. E sempre aqui, é CBB. Então, dali nós saímos, fizemos vários despertar. Despertar Brasília, despertar Rio de Janeiro, despertar Recife, Belém. Em todos esses, eu ia para as convenções, também as convenções em Goiânia, Brasília, no Espírito Santo, cantando, trabalhando pela CBN. Pela CBB. Pela CBB. E também fiz para a Junta de Missões Nacionais. Eu praticamente era um missionário da Junta de Missões Nacionais e da Junta de Missões Mundiais. Porque eu fiz muitos trabalhos para ambos e fiz muitos amigos lá. Aprendi muitas coisas sobre missões, porque eles são cobra em missões. Tem gente que é cobra em missões, é a Junta de Missões Nacionais e Junta de Missões Mundiais. Que ensinou o Brasil sobre missões. Então, eu acabei fazendo um CD inteiro sobre missões, com 14 músicas específicas. Quer dizer, eu aprendi muito, tanto com a CBB, quanto com o pessoal do Betel Brasileiro. Então, foi com eles que eu tive toda a minha bagagem de missões e etc. Betel Brasileiro, inclusive, foi onde eu me formei em teologia. Está maravilhoso. E aí você falou que com a CBN teve um processo de plantação de igrejas também, né? Ah, é. A CBN, quando eu estava em Três Corações, eu sou militar de carreira do Exército, e já estou na reserva do Exército Brasileiro, mas eu servia lá na Escola de Sargentos, onde eu me formei em Três Corações. E foi lá que nós participamos da fundação da Igreja Batista Manaim, que é a igreja da CBN, que tem lá, né? Pastor Valdir e tal, um grande amigo, desde... Ele é um pastor fundador, nós estávamos juntos. Você estávamos juntos. Eu, ele, minha esposa e mais um outro casal, né? E mais um outro irmão lá. E aí a igreja nasceu ali, ela está lá hoje. Depois de lá que você foi para a Lagoinha? Não, de lá, de lá eu vim para Brasília. Ah, de lá você veio para Brasília. Porque lá, o que aconteceu lá em Três Corações? Eu estava lá e eu fui transferido para Brasília. Sim. Aí eu me despedi da igreja, etc, etc. Então, quando eu estava arrumando minha mudança para vir para Brasília, eu recebi um comunicado do Exército dizendo que era para eu esperar lá mais um pouco. Na mesma semana, um pastor da Sara, nossa terra, de uma cidade, falou, olha, estou mandando um casal para aí, para nós abrirmos a Sara, nossa terra aí. Então, será que vocês podem acolhê-lo? Nós tínhamos acabado de despedir da outra igreja. Falei assim, você recebe esse casal? Recebemos o casal em casa. E, na verdade, eu ainda permaneci oito meses em Três Corações e nasceu ali, tinha minhas reuniões semanais, é onde nasceu a Sara, nossa terra. Então, lá tem duas igrejas que nós fomos mesmo fundador, que é a da CBN e também a Sara, nossa terra. Aí, quando eu venho para Brasília, eu já venho transferido para a Sara, nossa terra. Ah, tá. Então, você teve essa temporada também na Sara. Passei na Sara. Nisso, você já tinha passado pela Lagoinha, então? Não, ainda não. Ah, tá. Não, nada de Lagoinha, eu nem imaginava na minha mente. Eu tinha ido lá participar de congresso, já sabia onde é a Lagoinha, etc. Mas aí, aqui eu cheguei em Brasília e fiquei em Brasília 12 anos. E aqui, em Brasília, eu cheguei na Sara, nossa terra. Aí, depois, eu me encontrei com a missionária Eva do Betel brasileiro, que estava chegando para abrir o Betel aqui. E nós nos tornamos amigos, eu passei a dar aula no seminário do Betel. Aqui, nos tornamos amigos e participei da fundação da igreja do Betel aqui em Brasília também. Que bem isso. Então, aí acabou que eu fiquei no Betel um tempo também para poder trabalhar isso. Você é um patrimônio do evangelicalismo brasileiro. Eu fui andando assim, Deus foi levando a gente. Não é aquela história como muita gente faz hoje. Ah, não gostei do pastor, mudei de igreja. Não gostei do pastor, mudei de igreja. Você foi auxiliando como pioneiro em cada um desses palestras. Eu fui. Para você ter uma ideia, existe a igreja presbiteriana manancial, ali em São Sebastião, que é uma grande igreja presbiteriana lá. E, na verdade, quando a pessoa começou o trabalho lá, é lá um local de chácaras. Ela fazia reuniões nos domingos à tarde. Então, eu e minha esposa íamos lá também. Dava esse auxílio. A gente dava esse auxílio lá, cuidando das crianças, fazendo louvor, ensinando para o pessoal que morava nas chácaras ali. E ali começou a igreja que hoje é a igreja presbiteriana manancial. Então, eu sou o mesmo fundador também dela. Então, quer dizer, Deus vai levando a gente para esses trabalhos. Nós fizemos uma parte na igreja presbiteriana de Brasília, lá com o reverendo Sandoval e o meu querido Carlinhos Veiga, que é um grande músico, excepcional, que toca em praticamente todos os meus CDs. E nós fizemos um bom trabalho lá, trabalhamos juntos, etc. E ali, quer dizer, eu fui me envolvendo com músicos de várias denominações, porque a música irraiza a gente para todo lado. A gente conhece a gente de todo lado. Eu conheço até o nosso cinegrafista aqui, que é o Paulo, que está cuidando do podcast ali. Fala, Paulo! Eu cheguei aqui e o Paulo falou, eu conheço a Atilano desde 1999. Eu falei, rapaz, só tem dois anos que eu conheço a Atilano. Pessoalmente, né? Mas é impressionante como Deus vai levando a gente. Quando nós não temos barreira denominacional, ou seja, a gente respeita cada uma das denominações, etc. A gente vai entrando, vai trabalhando com música, vai fazendo amigos. Então, quando eu venho em Brasília aqui, meu amigo, cada dia eu almoço com um, janto com o outro, vou na igreja do outro. É maravilhoso. Maravilha. Que bênção. Que bênção que a gente conseguiu achar esse espaço aqui na agenda. Amém. Glória a Deus. Bom, então vamos entrar no tema. Isso é extraordinário, esse bate-papo. Mas esse é o primeiro de dois episódios. Vamos ter um outro episódio daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho mais aprofundado em um outro tema, que está relacionado à música também. Mas esse é música e igreja. E temos algumas questões aqui para a gente conversar. Falando de músico, falando de igreja, falando de atualidade, contemporaneidade. Primeira pergunta. O músico cristão pode ouvir e tocar música secular? Na sua opinião? Pois é. Tem muita gente que gosta de... As pessoas gostam de aprender música. Gostam de ter um bom professor. Mas às vezes são exigentes e exigem que o professor... Não, ele só toca música evangélica. Bom, se ele toca música evangélica, ele só ouve música evangélica. Porque é impossível alguém se formar músico, de verdade, sabendo música, sem ouvir de tudo. É como a gente... Você fez faculdade, eu fiz faculdade de jornalismo, de teologia. Então a gente sabe disso. Você tem que ler de tudo. Até na faculdade teológica a gente lê outros livros. Com certeza. Então a gente não lê só livro evangélico. Então da mesma forma o músico, quando ele quer se formar músico, é importante que ele escute também a música popular. Ele escute a música... Até para ele ensinar também. Quer dizer, a gente como músico e professor, nós não vamos ensinar só pessoas cristãs. A gente vai ensinar outros. Então as pessoas que não são cristãs, eles querem aprender as músicas populares. Então a gente ensina a música popular para eles. Agora, eu posso ouvir? Eu falei, pô, Deus posso. E que bom que você ouve, porque você tem ouvido. Graças a Deus que você tem. Agora, assim como a gente coloca na boca só aquilo que a gente acha que vai nos fazer bem, também no nosso ouvido nós vamos colocar só aquilo que vai nos fazer bem. Porque eu como cristão, alguém que acredito na palavra de Deus, que tenho como rota a palavra de Deus, é meu livro de regra, prática, é aqui a minha base de fé, é óbvio que a minha música também tem que estar alinhada com isso. Eu não vou cantar música cuja letra não esteja alinhada com a Bíblia. Eu não posso. Eu não vou ouvir músicas cujas letras não estão alinhadas com a Bíblia. Entendeu? Se a música está alinhada, qual o problema? Diga para mim qual o problema de eu cantar meu coração, não sei porquê, não vai te feliz quando te ver. E tantas outras músicas da música popular brasileira que nós podemos cantar. E música também de outros países. Aliás, eu sempre recomendo. Não sai cantando música em inglês, em espanhol, só que você não está entendendo. Você está cantando. Pelo menos saiba o que você está, entendeu? O que você está ouvindo e cantando e tudo mais. Da mesma forma, no Brasil, você saber o que você está cantando. Então, na verdade, o cristão pode ouvir. Claro que pode. E aquele que é músico não só pode, como deve. Como deve para ele poder ser um músico com a mente melhor, saber mais, conhecer mais a vida e as coisas. E eu acho que nós, como cristãos, Natan, músicos, nós somos privilegiados. Porque quando você chega com o músico secular, você vai conversar com ele, ele não tem noção nenhuma do que é a música evangélica, da grandiosidade que é a música evangélica, da diversidade musical e de conhecimento que nós temos dentro da música. O cara não tem nem ideia. Por outro lado, nós, cristãos, conhecemos o nosso lado e ainda conhecemos o lado deles. Ou seja, imagina nós, cristãos, abordando um músico secular e conversando. Porque a vida é assim, engenheiro ganha engenheiro, médico ganha médico, músico ganha músico. Então, quando a gente vai conversar com músico, eu não sou aquele músico unilateral que só conhece a música evangélica. Eu sou um músico também que conhece a música erudita, que conhece a música brasileira, que conhece de tudo. Então, é importante, o cara pode ouvir. E com isso você contextualiza, faz pontes, né? Aproxima a lembrança. Exatamente, exatamente. E quando você vai estar conversando com eles, você tem assunto para conversar com eles. Outra coisa, então, agora o cristão, que não é músico nem nada, ele vai escutar a música. Ah, mas eu gosto tanto de samba. Fala, olha, antigamente, uns 20 anos para trás, realmente, poxa, se você quisesse ouvir um bom samba, se você quisesse ouvir um bom choro, uma música brasileira e tal, que você gosta, você tinha que realmente sempre recorrer ao meio secular. Mas hoje, não. Hoje, o cristão, você fala assim, não, eu só quero ouvir música evangélica. Respeito, perfeitamente, você pode só ouvir música evangélica o dia inteiro. Você tem de tudo. Ah, meu filho, você tem brega, você tem setanejo, você tem funk, você tem rock, você tem coisa. Você tem de tudo no meio evangélico hoje. É só saber garimpar, procurar o que você acha, com certeza, tem de tudo e sem deixar a desejar. Eu coloquei essa separação entre, fala em música secular, porque é o comum que a gente fala. Mas a gente já vê essa tentativa de esclarecimento, de não haver essa separação entre sacro e profano. É porque quando a gente fala secular, é a música desse século, digamos assim. Ou então quando se fala assim. Vai gerar geralmente. Ou quando se fala música mundana, porque já ficou, a gente já entende isso. Mas há esse movimento mostrando músicos, produzindo canções belíssimas, músicos cristãos. E que ela vai falar da revelação geral, vai falar da beleza da vida como um todo. Tem músico cristão que faz música pra esposa dele, né? Ou seja, não seria necessariamente uma música gospel. Mas a gente coloca assim, ela é gospel porque foi um crente que fez. Então ela entra na categoria gospel, né? É, exatamente. A gente teve aquelas coletâneas, amo você e tal. Não eram canções, digamos assim, gospel, mas eram músicas que falavam da beleza da vida, do relacionamento conjugal. Mas aí quando você vem pra João Alexandre, você vê músicas, por exemplo, que falam dos estados brasileiros. Teve até um ano que a gente, quando tô lá, cuida do passarinho e também da flor. Vai falar do cuidado com a natureza e tudo. Então você começa a observar que são canções, digamos assim, que não tem uma clara exposição do evangelho, digamos assim, ou conteúdos gospel, mas são canções que apresentam a revelação geral, a revelação da natureza e tal. E às vezes a gente pensa assim, ah, mas é João Alexandre, ah, mas é Atilano. Então eles a gente pode cantar porque eles são cristãos. Mas tem pessoas que às vezes não são cristãos, digamos assim, que produzem conteúdo tão profundo quanto, com a mesma melodia e tal. Então, pra gente fechar aqui essa questão, seria o crivo da música gospel ou não, vai ser o conteúdo dela. Exatamente. É a letra. Agora, que obviamente, se você olhar a vida da pessoa e aquilo te incomoda, tudo bem. Que não seja o entrado. É, que não seja o entrado, poxa, eu não gosto de ouvir as músicas de fulano e tal, porque fulano e tal faz apologia às drogas, faz apologia à bebida, faz isso e tudo mais. Apesar dele ter algumas músicas boas que não tem problema. Mas eu não quero dar audiência pra ele. É, não quero dar audiência pra ele porque aí mais pessoas vão querer ouvi-lo e aí ouve aquelas outras coisas que eu não concordo. Então, é uma questão bem pessoal. Cada um tem que olhar isso. E essa questão aí, você usou uma expressão muito interessante, porque quando nós estudamos teologia, a gente conhece a revelação geral, que é tudo. Se a gente fala, como a gente lê na Bíblia, que tudo é de Deus e para Deus, se eu falar da árvore, eu tô falando de algo de Deus. Se eu falar dos campos, eu tô falando. Se eu falar do céu, eu tô falando de algo de Deus. Então, eu não tô... Não é o fato de eu não estar falando a palavra Jesus, Cristo, igreja, redenção, etc, que eu não tô falando das coisas de Deus. Porque tudo é de Deus. Se tudo é de Deus, eu posso falar de tudo. De tudo e não tem problema nenhum. É só uma questão de foro íntimo de alguém estar ouvindo e falar, essa música está me edificando? Não. Então, tiro ela do meu repertório. Eu não vou escutar. Entendeu? Você bota o rádio aqui, olha que droga, o rádio só toca isso. É igualzinho com as pessoas. Não, eu ligo a televisão, mas só fica passando novela, só fica falando. Olha, meu filho, é só você desligar o meu. Você desliga. Desliga o rádio, desliga a televisão. Você não vai ver nada dessas porcarias. Entendeu? Então, é uma questão de... A pessoa tem que ter essa determinação de escolher o que ela vai escutar. Maravilha. E aí você colocou essa questão dos ritmos e tal, que hoje você encontra músicas cristãs em todos os ritmos, aí vem essa questão. Que tipo de letras e ritmos são os mais adequados para o culto público? Agora a gente saiu um pouco do foro íntimo, do que o músico pode ouvir e executar, e entra então no culto, né? Vamos falar que estamos falando de modo geral, música e igreja. Entrando no culto, quais seriam os ritmos mais adequados para o culto? Você sabe que nesse livro, A Música Dentro e Fora da Igreja, eu coloco uma série de ritmos que você pode utilizar. Mas antes da gente pensar em ritmo, a gente tem que pensar no conteúdo da letra. Não dá para fugir. Não dá para fugir. Entendeu? Dessa coisa. Por exemplo, existe música e nem todas as músicas são de louvor. Tem música de louvor. Tem música de ensino. Tem música de exaltação. Tem música de adoração. Tem música de testemunho. Por isso que é até semanticamente errado. Muita gente fala, o irmão aqui vai cantar um louvor. Aí o irmão vem e canta um testemunho da vida dele. Ele cantou um louvor? Não. Se você for olhar secamente a música, ela não é um louvor. Não está elogiando a Deus? Não, ela não está elogiando. Ela não está falando com Deus. Porque teoricamente uma música de louvor a Deus é aquela que eu disse, santo, santo é o Senhor. Louvado seja o Senhor. Glória ao Senhor. O Senhor é maravilhoso. A gente está falando diretamente a Ele, igual eu estou falando diretamente com você. Então, o que fora isso, está fora disso, é outra coisa. Música de ensino, música cultural, música de explanação de alguma coisa. Música de guerra. Música de guerra. Música de guerra. Música de guerra. Homem de guerra, Jeová. Eu não me atemido na terra. Então, a gente está cantando. Então, primeiro, a gente tem que separar isso. Segundo, se eu estou cantando, depende dos momentos. Poxa, se eu estou cantando, se eu estou num momento alegre na igreja, qual é o problema de eu cantar uma música hebraica? O problema é de cantar um samba, de cantar um baié, um frevo, um, sei lá, uma catira, uma timbalada. Qual é o problema nós cantarmos isso? Não tem problema. Você pode usar qualquer tipo de ritmo com alegria. Quando você vai usar uma música de ensino, às vezes, se você usar uma música muito rápida para ensino, as pessoas não conseguem aprender, porque elas não conseguem nem assimilar o que você está cantando. Então, é uma obviedade de que os ritmos nós podemos usar todos. Afinal, os ritmos foram dados por Deus. E olha que coisa curiosa. Todo mundo conhece aquela música que lançou a bossa nova. Olha só. Lembra dela? Se você disser que eu desafino o amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados têm ouvido igual ao seu. Eu possuo apenas o que Deus me deu. Olha só. O compositor secular, isso aqui é Newton Mendoza e Tom Jobim. Ele fala, quem é que deu a inspiração para ele? Eu possuo apenas o que Deus me deu. Ele entendeu que a inspiração, o dom que ele tem, foi Deus que deu para ele. Quando a gente nasce com o dom, quando a gente nasce com isso, é um dom de Deus. Então, os ritmos também são os homens que criaram. E eles criaram inspirados por Deus. Agora, ele pode colocar qualquer letra nela. E para você ver que isso é uma grande prova, que metade dos nossos hinos evangélicos que se cantavam nos anos 40, 50, 60, até os meados dos anos 80. Os hinos que ainda se cantam também em algumas igrejas ainda. Metade daqueles hinos são músicas seculares, até hinos de nações em que se colocou letra evangélica. Porque quando os missionários vieram para o Brasil, eles não sabiam, eles não sabiam que o brasileiro gostava tanto de música. Quando eles chegaram e viram um povo tão artístico, um povo tão que gostava de música, eu falo, não, vamos investir em música nesse povo. Aí ele faz o quê? Coloca a letra nas músicas dele. Eles não eram músicos, eles eram pastores, missionários. Eu falo, não, não, peraí, vamos usar as músicas aqui. Essas músicas que a gente já conhece, coloca a letra que eles nem sabem. Eu me lembro de cantar uma música no coral, que meu pai foi regente de coro a vida toda. Eu já nasci nesse ambiente de música e tal. E a gente cantava uma música lá. Altamente os céus proclamam, seu divino criador. E eu olhava, poxa, que música bonita. Eu cantava, eu era tenor. E aí eu cantava uma música. E quando eu vi os jogos de futebol da Alemanha jogando, eu ouvia eles cantando essa música. Porque esse é o hino da Alemanha. E eu ouvia que povo cristão realmente, povo da reforma, olha só e tal. Aí só anos depois que eu entendi que eles estavam cantando em alemão. E eu achava que eles estavam cantando altamente os céus. Mas depois eu fui entender que eles estavam cantando a música, o hino deles. Eles não estavam cantando aquela letra que eu conheço em português. Então, e assim aconteceram com inúmeros... Se não me engano, o hino da Inglaterra também, né? Também, o hino da Inglaterra. E os Estados Unidos também tem. Então, só não colocar letra no hino nacional. Porque todo mundo já tinha letra do Brasil. Ó, ouviram? Ah, sim. Mas colocaram de outros países. E então, muitas músicas seculares. Seria mais ou menos como hoje. A gente pegar uma música, qualquer dessa que está aí tocando no rádio, bem popular. E colocar uma letra evangélica nela. Se as pessoas não conhecem, não conhecem aquela música no seu original, ele vai cantar aquela música de boa, sem problema e tal. E não sei o que. Como se fosse uma música. Então, é tudo uma questão. Envolve muita questão cultural. Então, finalizando o nosso tema. Não existe problema nenhum em você usar ritmo nenhum. Que o diabo não é dono de nada. O diabo não criou nada. Tem gente que fala assim, não, o diabo, enquanto Deus criou a vaca, o diabo veio e criou a barata. Não tem nada a ver isso aí. Não, a barata também é a criação de Deus. Ela é uma bênção, a barata, ela tem a sua função na cadeia dos insetos, dos animais da terra. Então, é a criação de Deus. Assim como todos os ritmos, o Deus deu a inspiração para o homem. Agora, infelizmente, uns usam para o bem, felizmente uns usam para o bem e, infelizmente, alguns usam para divulgar o mal. Lutero chega até a usar, dizem os estudiosos, uma música que na época era uma música para Maria. Ele pegou e trouxe conceitos lá de justificação pela fé e trouxe êxito, porque o povo conhecia a melodia e aquilo tocava o coração. Exatamente. E a letra aí levanta. Mas deixa eu lhe pedir, vamos fazer um medley aí de alguma música sua? Desculpa. Dizem que a gente conhece o Atilano também pelos sambinhos que ele compõe. Pode fazer um medley aí de algumas? É a mais conhecida, que eu gravei em 94, né? Esse sambão, esse sambão, eu sei, esse sambão tem compromisso com restauração. E cada nota, cada acorde de cada batida vai ministrar na sua vida, no seu coração. Eu sou compositor de música do céu, por isso canto samba, rock, boss e bailão. Meu compromisso é com o doutor do céu, que me incumbiu de resgatar a minha geração. Esse sambão, esse sambão, essa aí é muito conhecida, né? Outra, outra bem é... E vai por aí afora, essa aqui é muito conhecida, a outra também é muito conhecida, é a sementinha, né? É, filhinho, eu vou contar uma historinha pra você saber como foi que você veio a nascer. Papai quem colocou uma sementinha dentro da mamãe... E vai por aí afora. Outra muito conhecida, cantada em casamentos, é o... Casar é muito bom, você vai ver... Não é um mar de rosas, nem prisão... Lembra disso, né? Rapaz, que riqueza. Outra, outra muito conhecida é... O meu nome é Bezalel, e meu amigo Aoriabe, ele é da tribo de Dan, e eu da tribo de Judá. O Espírito de Deus nos encheu de habilidade, de inteligência e conhecimento, pra gente trabalhar. Essa é a construção tabernácula. A construção tabernácula. Outra também, que é muito conhecida, é o Levítico, na voz do Arão, sumo sacerdote, né? E cantando Levíticos, né? Num choro. Além de Deus, eu vou contar para vocês, não tem mistério, é coisa fácil de entender. Foi Moisés que recebeu e escreveu, e me falou quando no monstro ele desceu. No holocausto, o animal sacrificado, era queimado inteiramente no altar. E na lareira, o fogo ardia a noite inteira, queimando rolas, pombinhos e cabritos, endovilhos e carneiros. O sangue não era queimado, e o animal esquartejado, era holocausto de aroma agradável. O Senhor simbolizava, consagra-se inteiramente ao Senhor. Agora talvez eu ache que a mais conhecida, entendeu? É o Candeia, Candeia, vou contar para vocês o que é Candeia. Vou contar para vocês o que é Candeia. É um vaso pequenino com azeite de oliva. Tem um bico de chaleira, de onde sai um cordãozinho. Pondo fogo no cordão, o azeite vai queimar. E enquanto o azeite houver, tudo vai se iluminar. E vai por aí afora. Isso aqui é muito cantada. Então eu fiz muitos também, muitos sambas e enredos, né? Bastante sambas e enredos para a escola de samba Jesus Boa Beça, né? Que é um outro projeto. Jesus é bom, é nossa luz. Se você ainda não sabe, Boa Beça é Jesus. Jesus é bom, é nossa luz. Se você ainda não sabe, Boa Beça é Jesus. Olha só. Isso aí são sambas e enredos. Eu fiz dez para a escola de samba Jesus Boa Beça, lá de Curitiba. Isso aí é um outro projeto que a gente participou por muito tempo. Você chegou a citar ele nesse livro? Sim, tem um capítulo inteiro falando sobre... Eu vi alguma coisa aí sobre o cristão no carnaval e tal. Isso, para explicar. Na verdade, impactos evangelísticos. São impactos, né? É. Então tem muitos assim. Então, quer dizer, nós temos... São muitas músicas aí que emplacaram. Depois eu fui gravando. São onze CDs, é muita coisa. Muito, né? E eu citei João Alexandre das músicas dos estados aqui, né? Das capitais. E essa aí que você colocou, o regionalismo, né? O gaúcho fala tchei. O mineiro fala o ar. O gaúcho fala tchei. Rapaz, que legal. O carioca fala x. O nordestino fala o xente. O goiano quer pique. O baiano atapar. O paulista come pizza. O nordestino está taca cá. Ô, parabéns! Mas são todos brasileiros. Povo amigo hospitaleiro. Filhos de uma mesma terra. Onde há paz e não há guerra. Mas são todos brasileiros. Povo alegre companheiro. Conquistando as nações. Com o seu grande coração. Rapaz. É isso aí, ó. Que maravilha. Música brasileira. E a gente pode usar tudo. Você sabe que eu fiz aquele musical por diante do trono? Sim. Que é o DVD da Vi. E você vê, de dez músicas lá, eu fiz sete são músicas brasileiras. Seis ou sete são músicas brasileiras. E as crianças cantam de boa as músicas brasileiras. Quer dizer, a gente, às vezes, adulto, é que cria uma barreira por causa do nosso passado. Por vezes, o cara vivia no boteco bebendo e tudo mais, ouvindo o samba. Aí ele se converte e vai para a igreja. Aí ele ouve um samba e ele fica, oh, meu Deus do céu. Isso me remonta ao passado. Mas o samba não era do povo do bar, não. O samba é de Deus. Então eu posso usar ele aqui também. Quer dizer, mas tem muita gente que, às vezes, trava nisso. Mas como a maioria das pessoas não vem disso, elas travam com isso, não se preocupam com isso. Você vê uma experiência que eu tive, assim, clara. Quando eu ia para o Nordeste e cantava o samba, não tinha problema nenhum. O pessoal recebia o samba de boa. Porque o samba lá não era problema. Mas quando eu ia no Rio de Janeiro e cantava o samba, era problema para eles. E olha que é cultural do Rio de Janeiro. Porque é cultural do Rio de Janeiro, mas quando eu ia para o Nordeste e cantava o baião, o forró, eles diziam, não, isso aí é música das festas, do diabo e tal. Então era uma questão... Aí eu explicava para eles, não, amor. Eu explicava. Mas na maioria das vezes eu só cantava o samba do Nordeste e o baião no Rio de Janeiro. Para evitar confusão. Para evitar confusão e evitar problema. Entendeu? Entendi. Mas que bênção, que bênção, pastor. E para a gente finalizar esse papo aqui, vai ter outro. Espera aí, quando eu falei de finalizar, você já fez aí, né? Ah, vai ter outro. Qual a dica que você dá para um ensaio produtivo? Então provavelmente que nós temos muitos músicos nos ouvindo, assistindo aqui conosco. Mas de repente tem a dificuldade. Eu já presenciei muita dificuldade com o ensaio. Às vezes, enquanto um está querendo afinar o instrumento, o baterista está ali batucando e tal. Algumas dicas práticas aí para o ensaio produtivo. Então, essa questão do ensaio... A gente está trabalhando aqui música, vários estilos. E aí você pensa no ensaio. Nós vamos sair de uma coisa e ir para a outra. E isso é verdade. Porque parece-me que quando uma pessoa se converte... E olha que a maioria dos convertidos no Brasil são adultos. Então ele já vem com a sua carga genética. Já com a sua música. Que ele gosta e pronto. Porque a gente passa a gostar de uma música, é sobretudo na adolescência e na juventude. E aquilo vai apontar para o resto da nossa vida. E tal. E aí o cara... Aconteceu isso na vida dele. Então ele gosta de música brasileira. Porque ele é o que ele ouvia no rádio, na TV, no CD e tudo mais. Quando ele chega na igreja, alguém diz para ele. Fala, esquece isso tudo. Porque a partir de agora, você é norte-americano. E você gosta de música americana. Diga para mim, eu amo, eu amo, eu amo música americana. Amém? Eu gosto de blue. Gosto de balada. Gosto de soul. Gosto de jazz. E tudo. O cara é obrigado a gostar disso. Hoje. E agora ele é obrigado a gostar de worship e pronto. Nada contra. O worship é um estilo musical. Se pode, se deve cantar, não tem problema nenhum. Só não precisa ser o tempo inteiro. A gente pode variar com outras coisas e tudo mais. Então, aí infelizmente a pessoa chega na igreja e ele é obrigado a entrar nesse universo novo. E aí que está um pouco, vamos dizer, um problema. Um problema. Então, eu creio que as pessoas têm que aprender. Têm que aprender a gostar, a apreciar todos os vídeos, gostar de todos os vídeos. Porque isso tudo é útil para nós. Mas, vamos dizer, todos eles, todos esses estilos musicais cabem perfeitamente à mensagem que nós temos que pregar. Então, o meu conselho aos músicos é que utilizem todos os tipos de ritmo. Que trabalhem todos os tipos de ritmo com a igreja. Vai ser até melhor. Você vai ver uma resposta maior da igreja. Tem muito músico reclamando. Ah, mas o povo não responde. Mas como é que o povo vai responder se você faz só um estilo musical? E geralmente down, bem para baixo. Aquele negócio só tentando fazer um clima. Parece que a gente está mais num consultório de um psicólogo do que numa igreja. Ou seja, parece que a música de alegria não existe mais na igreja. A música da coreografia, da alegria, da bênção e tudo mais. Quer dizer, a pessoa chega feliz na igreja e sai triste. É verdade. Por causa do estilo musical. Então, os músicos que vão fazer os ensaios, que vão criar as músicas, que vão criar os repertórios, tem que pensar em mudar seu repertório. Em ter um repertório variado, com vários tipos de música, com vários estilos. E saber conduzir isso com as pessoas. Agora, o conselho maior, maravilhoso, é o seguinte, sejam profissionais. Mas pastor, eu sou funcionário público, eu sou militar, eu sou professor, eu não sou músico profissional. Eu tenho no meu livro um artigo e um texto que fala sobre isso. É um músico amador com cabeça de profissional. Eu nunca fui músico, só músico na minha vida. Eu era militar, sou jornalista, sou escritor, sou pastor e tal. E também sou músico. Mas quando eu estou com o meu violão na mão e quando eu estou ensaiando, eu sou um músico profissional. Quando eu estou escrevendo, eu sou um escritor profissional. Quando eu sou militar, eu sou um militar profissional. Então, quer dizer, eu estou tocando, eu vou ensaiar, eu sou profissional. Eu tenho minhas cifras na frente de tudo. Eu sei exatamente o que eu vou tocar, entendeu? Eu acho que uma das coisas mais ridículas que está acontecendo hoje é o músico que toca com o celular, com a cifra no celular. Eu acho isso uma bobagem tão grande que o cara fica com aquela cifra lá a um metro de distância, ou seja, ele não enxerga, só se ele tiver uma luneta no olho. E ele tem que ficar parando o instrumento para ficar passando cifra no celular. Então, o cara é mais um artista, um malabarista, do que um músico realmente. Está aí o recado, hein? O cara fica ali tentando, um malabarista, toca uma nota aqui e vai lá. E toca outra aqui e vai lá trocar celular, tocar música na tela. Quer dizer, gente, qual é o problema de você ou decorar as cifras, ou você ter as cifras num papel escrito, numa partitura na sua frente? Por que o músico da orquestra tem e por que o músico da banda não tem? Ele fica ali o tempo todo caçando nota. Então, a gente tem que ensaiar, tem que ter atitude de profissional, ensaiar direito, ensaiar em casa, porque isso faz parte do zelo que nós temos com as coisas de Deus. Eu garanto, se o show dele fosse lá no Ipica Hall, fosse lá no ginásio, não sei onde, eu duvido se ele não ensaiava. Duvido se ele não ia gastar noites e noites ensaiando. Mas por que para tocar na igreja, muitas vezes, o músico não ensaia? Vai de qualquer jeito. Só escuta a música uma vezinha ali durante a semana e chega lá na hora e vai a si mesmo e tudo mais. É por isso que existem igrejas e igrejas. Igreja que tem bom músico, ensaiar da banda, fazendo isso aqui, você pode ter certeza, é uma igreja que cresce. Agora, igreja com músico picareta, aquele meia boca, aqueles músicos que não ensaiam, que qualquer um, o mais leigo da igreja, olha, esse pessoal não ensaiou, está todo mundo tocando de improviso. É fatal, entendeu? Isso depõe contra a igreja, depõe contra a liderança, depõe contra você mesmo, entendeu? Então, o músico tem que se autovalorizar, tocar, e cada um tem que saber a sua função. Não adianta o pianista jogar 20 dedos em cima do teclado, esquecendo que tem o violonista, que tem baixista, que tem baterista, que tem um outro instrumento ali tocando junto. Então, o cara tem que saber o tanto certo de tocar, entendeu? É como a gente fala com os músicos, pezinho de galinha, né? Sim. É o pezinho de galinha, três dedos. Três dedinhos na mão direita e um na mão esquerda do teclado. E vai fazendo os pads, vai fazendo as coisas. Então, o ensaio é um negócio que se treina. Por isso que existem bandas e bandas. Então, nessa hora eu falo assim, escute música popular para escutar algumas bandas boas, em que você vê ali aquele nível. Eu morei nos Estados Unidos por sete anos. Sabe, os meninos são treinados desde criança, assim. Você vai ver banda de adolescente lá, tocando. Você vai ver os caras tocando redondinho, porque eles aprendem desde criança. Cada um tem sua função. A guitarra, o violão, a baixa, a bateria. E cada um toca o seu trecho, da sua maneira. Então, toda banda precisa aprender isso na vila. Verdade. Entendeu? Todo mundo tem que ter um pouquinho de saxofonista, né? Tem que. O saxofonista, na hora que ele entra, pronto. Na hora que ele para. Todo mundo tem que saber. E a mesma coisa vai para o pessoal do back. Uma coisa simples assim, para fechar, com relação aos back vocals, é o seguinte. Eu acho até engraçado, quando está quatro backs ali, aí um back fala, olha, eu não estou ouvindo a minha voz. Fala, se eu fosse o técnico de som, o Paulo, assim, eu viraria e falaria assim para o cara. Fala assim, olha, você não está ouvindo sua voz? Não, que ótimo. Que é sinal que você não está cantando nem atrasado e nem adiantado. Pronto. Você está cantando junto, porque eu estou ouvindo. Eu preciso ouvir uma voz só. Uma voz potente de quatro pessoas que estão no back. Eu não preciso ouvir a sua voz separada. Se você estiver ouvindo no retorno ou no PA, a sua voz separada é porque você está errado. Então, você tem que cantar junto com o outro. Quem está sabendo aqui se a sua voz está saindo ou não, sou eu o técnico de som. Isso é a harmonia, né? Isso. Eu é que harmonizo aqui na mesa a voz de todo mundo. Então, o que nós temos que fazer é agir como profissionais lá, tocando, cantando, o que nós estamos fazendo, sobretudo para Deus. E aí, o técnico de som se vê lá. Agora, se o técnico que é ruim, bota ele para fazer um curso, para ele ficar bom. Ele também tem que ser profissional. Ele também tem que ser profissional, porque às vezes você pode ter uma banda super profissional, mas o cara que projeta as letras das músicas é um amador, super amador e quem trabalha no som também é super amador. Aí, ele estraga todo o seu ensaio. Então, é preciso que todos estejam sincronizados. Pessoal da projeção, pessoal da iluminação, pessoal do som e os músicos. Então, todo mundo faz parte da banda. E aí, então, é um time, né? É um time. Aí, o líder e o ministro ali, ele também tem que ter agora esse tato de liderança para fazer que todo mundo consiga. Porque tem aquele músico que ensaiou, que pegou tudo bonitinho em casa, chegou lá, aí chegou preguiçoso. Aí, na hora de harmonizar, aí pronto. Aí, dá até briga na hora do ensaio. Aí, chega aquele baixista que toca sempre um milésimo de um segundo depois. Porque ele está esperando você tocar o acorde para ele poder fazer. É dar sempre um milésimo de um segundo depois e tal. Não pode, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso é uma questão até de respeito ao povo, respeito a Deus, respeito a si mesmo. Entendeu? Tem gente que diz, eu sou músico. Você bota a cifra na frente dele, o cara não lê. Ninguém é obrigado a ler partitura. Ninguém é obrigado. Mas, minimamente, aprender cifra, aprender a entender cifra, entender de ritmos. Minimamente, para a gente poder tocar decentemente na igreja. Maravilha. Se eu não me engano, Mário Sérgio Cortella que disse que excelência é você fazer o máximo que você pode com aquilo que você tem. É isso. Pronto. Disso tudo. Falou e disse. Cortella. Cortella cortando para a Tramontina. Aí, pronto. Fechou. Bom, pastor Atila, muito obrigado por esse bate-papo, por esse tema aqui. Que a gente não dá para falar tudo, né? Claro. Mas, assim... Por isso que tem livro, né? Pronto, então, vai. É só levar o livro. Entre lá. O meu, levar o livro do Natan. Pronto, aqui. E a gente... Aí você vai aprender muita coisa. E aí, falando em livro, para a gente finalizar esse bate-papo aqui, você está lançando esse aqui, né? Se todos os artigos fossem lidos. É, exatamente. Que é uma coletânea de vários artigos. Eu estou fazendo 60 anos em outubro. Então, eu fiz esse livro. 60 artigos para comemorar 60 anos. Então, é um livro que está começando a circular agora na internet. Nós estamos começando a colocar. Já tem alguns exemplares deles? Já temos. Já tem na Editora Murados. Entramos lá? Já entrou na Editora Murados. Você já vai encontrar o livro para poder comprar. Vai entrar essa semana, de fato. De fato. Porque eles chegaram agora para mim. Isso aí é novidade. Você está pegando. Está aí, ó. Fresquinho na mão aí. Vai ser agora o projeto de lançamento dele. Mas ele tem, assim, pelo menos um terço deles são artigos sobre música. Então, inicialmente a ideia era fazer um livro só com artigos de música. Mas aí, com o tempo, nós desenvolvemos melhor. Falando, não vamos fazer porque eu não escrevo só sobre música. Eu escrevo sobre várias coisas. A Vê Missionária, Bastaral. Tem tudo, tudo. Tem de tudo aí dentro. É para rir e chorar bastante nesse livro aí com esses artigos. Que são artigos que já são consagrados. Todos já foram publicados em algum blog. Você é colunista aí de vários. É, vários jornais, revistas e tudo. Bom, maravilha, pastor. Então, últimas palavras aí para a gente finalizar esse bate-papo. Olha, eu queria, assim, agradecer a Deus pela oportunidade de ser músico, de fazer alguma coisa na casa de Deus. E você também agradeça porque Deus já te dotou da musicalidade. Não perca isso. Mas se você não é músico, mas Deus te dotou para a intercessão, vai na intercessão. Te dotou para cantar, te dotou para escrever, para fazer arte, para fazer teatro, para ser pastor, para ser um diácono e tal. Exerça o seu dom com a maior presteza, com a maior habilidade, com a maior interação, com a maior entusiasmo, dedicação e persistência. E aí você vai ser feliz. Eu tento, ao máximo, fazer tudo que eu posso com a música e também com a literatura, que são os principais dons que Deus me deu. Então, eu uso eles 24 horas para a glória do Senhor. Faça isso também, em nome de Jesus, sua vida vai ser uma bênção, sua vida vai ter razão. Ô glória. Muito obrigado, Pastor Atilano. Que riqueza. E você que está nos acompanhando aí. Eu tenho certeza que você já compartilhou, porque não tem como você chegar até esse ponto do vídeo e não ter compartilhado e ter voltado para continuar assistindo. Em algum momento você sentiu... Não tem que ser agora. Eu ia esperar até o final, mas não dá para esperar. Então, com certeza você já compartilhou. Se você esqueceu de dar o like, dê o like, inscreva-se no canal. E também, entre aí nas redes sociais do Pastor Atilano, né? Sim. No Instagram, Atilano Muradas. No YouTube, Atilano Muradas Oficial. Tem mil vídeos nossos lá, muitas coisas. E o nosso telefone, que é o da editora e também o nosso, que você pode convidar para a gente poder dar palestras, cursos, pregações, etc. É o 319-8224-3141. Repetindo, 319-8224-3141. Fala com a gente e vamos na sua igreja, dar palestra, dar curso, cantar, pregar. Vai ser uma benção. É, excelente. Pronto. Tanto os links das redes sociais quanto o telefone estão aqui na descrição. Entre aí, já faça contato e eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Bom, muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe. Até o próximo debate. Tchau, tchau.